Oi gente, tudo bem? Ai que caro de nóia. Vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra fazer o kit higiene da Ana. Comprei essas tintas aqui pra pintar, esse rolinho e esse pincel e comprei também esse verniz. Eu não queria comprar o kit todo, eu queria achar somente a parte que a gente põe as fraldas, no caso se chama porta-fraudas, né? E eu não achei. Ai, na dúvida de não achar em nenhum outro lugar, eu comprei o kit todo. E aqui tá tudo. Vou dar uma caneta pra vocês. O moço disse que aqui é uma lixeirinha. Aqui tem os potinhos, as tampinhas estão aqui. E tem uma cestinha aqui também, que eu não sei exatamente o kit que eu amarei. Mas, depois quando eu for arrumar na cômoda dela, eu vejo o que é que eu vou fazer com ela. E aí eu vou eu mesma pintar e personalizar ela toda e vou mostrar pra vocês. Eu achei bem mais em conta comprar assim, pra mim mesma fazer e fazer do jeito que eu quero, do que comprar ele já personalizado. E não era tudo que eu queria também, né? Mas, já que não achei, vai ser isso mesmo. É bom que vai durar por muito tempo. A baju eu também não achava muito necessário. Mas é sobre, né? Então é isso. Vou meter a mão na massa e vou mostrando pra vocês. Oi, tudo bem? Vou mostrar pra vocês agora. Olha, esse kitzinho aqui, higiene da Ana, que eu comprei. Pra mim mesma, personalizar. Olha, vem essa do bandejinha, o abajur, o porta-fraudas e essa lixeirinha. E aí eu vou dar uma limpadinha, negócio com pincel. Com pincel. Pra eu limpar elas, porque elas têm um pozinho, uma poeirinha. E aí eu vou mostrando pra vocês e vou também já limpar. As coisas já estão até aqui. Tudo que eu vou precisar pra pintar. Ah, falta alguma coisa. Falta esses glitters aqui que eu comprei. Não sei se dá pra ver. É prato. Aqui eu vou usar pra deixar bem bonitinho também. Me acompanhem. Como que é que vocês vêm? Ignorem a minha cara. Assim que eu tô gripada. Sensação térmica que tá 10 graus. Tá horrível. E esse aqui é o look do frio. Aí, vamos lá. Tirar a poeirinha dessas coisas. Vou usar o pincelinho assim. Só pra... Tirar a poeirinha mesmo. Pra se ajeitar na hora que eu for pintar. Pra ficar aquele grãozinho. Olha a poeirinha que eu falei pra vocês. Ali no cantinho. Tem bastante poeirinha. Pra pintar. Sem tirar isso aqui. Fazer uma sujeirada só. É por isso que é bom limpar. Se vocês observarem no cantinho. Dá pra ver que tem uma poeirinha no canto. Aí, gente. A tinta que eu vou usar. Primeiro é essa aqui, ó. A lei branca. Aquilex. Foi o rapaz de lá de onde eu comprei o kit. Que me indicou ela. Aí, eu comprei ela. Que eu vou fazer ali branca e rosa, né? A rosa tá aqui, ó. Mas o rosa são pequenos detalhes. Então, a que eu mais vou usar vai ser essa aqui. Aí, eu já vou começar a pintar. Tô ofegante. Dizem que é normal. Mas também tá fazendo muito frio. Então, não sei. Dizem que é normal na gestação. A gente ficar assim. Vou usar esse rolinho. E esse pincelzinho, ó. Ele é parecendo um pincel de maquiagem. E por último, vou usar esse verniz transparente. Pra dar um tchan na tinta. E deixar brilhante. Eu peguei esse potinho meu aqui. Pra pôr um pouquinho da tinta branca. Pra pintar. Eu vou começar a pintar por dentro. Ó o rolinho. Tá vendo? Que ele tá sujinho aqui. Isso aqui é a poeirinha, tá? Gente. Ó. Pra vocês verem que realmente tinha muito poeirinha. Pra vocês verem como eu tô fazendo. O rolinho, ele não vai nos cantinhos. Por isso que eu comprei o pincel. O pincel eu vou passar nos cantinhos. Só que pra vocês verem. Eu molhei o rolinho uma vez sozinha. O tanto que eu já pintei aqui dentro. Ó. Vou pintar aqui. Vou mostrar pra vocês. Ó. Passar aqui também. Vai ficar faltando só os cantinhos. Consegui arrumar o fundo. Por enquanto. Vou terminar aqui e mostrar pra vocês o resto. Olha, gente. Aqui. Consegui pintar um pouquinho. Marromãe ainda tá horrível ainda. Ficou horrível, né? Tava mais bonito quando tava cru. Mas eu vou esperar 24 horas pra poder passar outra camada. Aí eu passei aqui nos buraquinhos também. E por fora eu vou deixar pra passar depois. Não vou passar agora não. Vou pro próximo. Eu esqueci de mostrar. Que eu pintei tudo de branco. Já tô aqui passando a parte rosa, ó. Porque por dentro. E as tampas serão rosa. E por fora vai ser todo branco. E aí eu esqueci de mostrar que eu dei a primeira monta. Aí tem um aqui ainda que eu não passei. Aqui. Passei o branco. Na sequência. O rosa. Aí, por esses buraquinhos aqui, ó. Pintei pra fazer rosa também. Aqui estão as tampinhas. Todas as tampinhas. Já passei rosa. E essa caixinha aqui também por dentro vai ser rosa. Porque eu tô colocando as coisas aqui dentro. Que eu tô pintando agora. E aí tem tudo isso aqui ainda pra não terminar. A minha mal situação. E... E... Também... É... Eu tô fazendo deitada. Tô aqui. Com meu filhotinho aqui onde tá. Porque tá muito frio. Muito, muito frio. E eu tô com medo desse portinho aqui. Não dá pra mim fazer... Tudo. Que eu vou pintar por dentro de todos. Só com esse daqui. Espero que dê, né? Vamos lá ver. Caso não dê, eu vou ter que... Descer na avenida pra comprar outro. Mas é sobre. Olha, gente. Aqui tá... Com a primeira mão. Dá pra perceber que tá bem falhada ainda, né? Aqui também, ó. Só tem uma mão de tinta. Aqui tem uma mão de tinta branca. E uma mão de tinta rosa. Vou dar mais uma rosa. Ó. Também. Todos. Falta dar mais... Uma mão até chegar no tom, né? Na verdade, eu não sei se vai ser só mais uma mão. Que vai... Deixar no... Na cor certa que eu quero. Que eu espero que fique. Eu encomendei isso aqui, gente. Que foi a mais linda do mundo. Já até pintei. Passei a primeira mão de tinta branca. Comendei aqui, lá na Shopee. O nome dela. E aí eu vou dar mais uma mão de tinta branca. Pra depois passar o rosa e ficar daquele jeito. Tive que comprar mais uma tinta rosa. Tive que comprar mais uma tinta rosa. Que é aquela que eu comprei e não deu. E mostrar pra vocês aqui a numeração. 5, 3, 7. Esse cor de rosa. Tive que comprar mais um e já aproveitei e comprei também esse aqui. Que é com glitter. É um branco com glitter. Na verdade, ele fica transparente. Ele é pra tecido. Beleza. Mas como não tinha outro larco com glitter. Eu peguei ele mesmo. E aí eu peguei ele mesmo. Só pra passar nas nuvenzinhas. Nesses detalhezinhos que eu vou pôr. Só pra dar um charme. E é isso. Vamos pra segunda mão de tinta agora. E já já mostro a hora. Pra vocês. Resultado. Eu tô muito afegante. Eu sei que você falou que você não é ok. As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way Gente, aqui eu comecei a passar essa tinta rosa Só que esse aqui eu ainda posso até terminar de passar Mas esses aqui eu tenho que passar branco na lateral ainda Aí eu vou ter que passar, vou ter que destacar esses corações Pra eu poder passar o branco Porque senão vai ficar estranho Aí eu já comecei a fazer um teste aqui com a fita E passei também uma mão de glitter aqui Não sei se dá pra ver Pra ver como ia ficar Passei nesse de cima também Só que é um diferente do outro Nesse daqui de cima eu misturei esse glitter aqui Na tinta branca E nesse de baixo Eu passei esse aqui que eu comprei Que é pra tecido Mas eu passei aqui E eu acho que ficou mais bonitinho com esse Esse aqui ficou um pouquinho estranho Aí eu vou passar só com esse que eu comprei mesmo Eu já tenho a mão do rosinha aqui E a mão do branco Esse aqui Eu fiz o favor de esquecer de passar o branco aqui Depois que eu já tinha pintado de rosa Então eu tenho que passar o rosa por cima de novo E tá assim, gente Estão todos assim E a bagunça que tá aqui Esse aqui eu tava testando a fita Vendo qual que vai ficar mais bonitinho E eu acho que esse rosinha escuro aqui vai ganhar, hein Vou combinar mais Só tô achando ele muito grosso Esse aqui eu acho que eu não vou cortar Não vou ficar aqui Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world felt small Way back before we blew it all Too many things going on I can't keep track of them all From people dropping a bomb To people putting up walls I feel like life is on haul Perception's stuck in a vault I know that time can kneel all But how much time till we fall? It's awfully chilly outside When there's no shelter to hide When everything is a lie You'll find that out in some time But when the things on your mind Are all considered a crime Communication aside We'll all just fight till we die Is this an argument Or just the start of it? Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space? I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument Or just the start of it? I wanna drive away So I can be so far from it I wanna find a place Where no one breaks their promises Or maybe drive myself In something that is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all I know that things seem bad But they could be much worse There's always someone else Who has a greater curse A greater thirst A hunger, pain, and mercy Just find whatever you got And try to be thankful first I wanna feel again I need a couple friends I never really understood Just how the story ends But I can feel as tense Don't know the consequence The volatility of life My only confidence Is this an argument Or just the start of it Either way I don't wanna be a part of it Can I just get some space I don't have the heart for this I can't be picking up the pieces Fixing scars from this Is this an argument Or just the start of it I wanna drive away So I can be so far from it I wanna find a place Where no one breaks their promises Or maybe drive myself In something that is bottomless Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day When we weren't alone Take me back to an age When the world felt small Way back before we blew it all Take me back to a place Where I felt at home Take me back to a day Tchau. Tchau. E aqui tá o resultado pra vocês, ficou assim a caixinha, que era pra ser uma lixeirinha, né, mas vou guardar algumas coisinhas aqui, porta-fraudas, eu amei ter passado glitter porque ele ficou assim, ó, brilhando, tá muito lindo. E aqui é essa cestinha, gente, tudo, 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 muito lindo, aqui já até caiu a pérola, mas depois eu ponho de novo, eu vou ter que colar aqui com super bonde, mas é isso. Tchau. Tchau.